E aí, seus fofos, como vocês estão? Vamos ver os personagens aqui do Circus Digital, começando com... Hagatha! É uma boneca de pano. Nossa senhora, o que aconteceu? Jogaram uma coisa na cabeça dela, né, Grant? Que isso? Ai, meu Deus, não tá acreditando bem que ela é de pano, né? Que não acontece nada, né? Esse é o Jax! Olha só, ele é muito bacana, só que ele é um cara muito trapalhão e ele gosta de pegar peça nos outros. Ó, a Hagatha não gostou. Olha a cara dela. Esse é o Gangler. Ele é fita, uma fita feita com máscara. Meu Deus, quebrou de novo a máscara dele, não tô acreditando. E agora tá com a máscara triste, tava com a Feliz agora. Que isso? Esse aí é o... Quem conhece o nome dele? A Bolha? A Bolha, isso. A Bolha que tem a voz de cebolinha, né, galera? Só lembrando pra vocês sobre o desenho aí do Circus Digital. Esse é... Kinder. Kinder. É uma peça de xadrez, né? Acho que ele deve ser o rei, né? Deve ser isso, né? Ele deve ser o mais velho lá no Circus Digital, hein? E agora, quem é? O Zomble. Ah, o Zomble é uma peça... Várias peças que é tudo desmontável, né, galera? E Armazém Circus Digital. Uma das... Desenho mais top. Aí, galerinha! Olha, no final teve algum barulho. Continua. Olha, no final. Olha, no final. Olha, no final. Obrigado.